Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu quero trazer um vídeo rápido só para mostrar para você a configuração minha de controle dessa câmera aqui que muitos jogadores que jogam no controle gostam de jogar. E na sequência eu vou trazer uma corrida online também que eu fiz com esse carro durante as nossas lives da Twitch. A qualidade não está muito boa porque eu baixei de lá. É só para mostrar para você a segunda vitória que eu fiz correndo nessa pista aqui. Lembrando que esse carro é de DLC. Essa aqui é a configuração de câmera para quem quer jogar na câmera externa. A movimentação do carro você vai ver que é um pouco mais suave comparado com a Seto Corsa anterior. Só que essa configuração aqui não tem como fazer nos consoles, infelizmente. Essa aqui é a minha configuração de controle que você pode fazer no Xbox também. Eu recomendo você fazer uma configuração de controle e deixar ela padrão, nunca mais mexer para você se acostumar com ela. Porque se você ficar mudando toda hora você nunca vai se acostumar. E se você tem essa Porsche nova de DLC é só dar uma pausa aí e ir olhando aqui as configurações de tunagem que eu fiz para ela. Essa configuração aqui eu fiz demorou muito para fazer ela. Eu tive que andar muito nessa pista. E está muito boa. Quem joga no volante com certeza consegue fazer excelentes tempos com ela. Agora eu vou trazer uma corrida online para você, provando que dá para ganhar corridas online com esse carro aqui jogando no controle do Xbox. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda o saldo nos comentários para mim ter um feedback para trazer mais vídeos como esse. Pode ir família, eu vou largar do fundão que eu não quero morrer na primeira curva não. Como é que eu não mudei com vocês aqui? Eu mudei com eles, mas vocês não sei qual é o nome aqui. Não, o meu amigo. O meu é o Schneider. Vou dar uma de Grosjean aqui. Vou rodar na Esquentando Pinheiro. Eu sou o Schneider. E aí o Grosjean está correndo bem, mano. Lá na... Está correndo, né? Mais uma pipocada hoje. Olha aí, Deus. Eu não vou nem acelerar, velho. Ele fez um qualip bom. Eu deixo todo mundo passar e vou... Vou bem lento na primeira reta. Chego lá no final, todo mundo batido, eu só passo. Ideiazinha massa também que tinha, sabe qual é que passou na TV Clubinho, mano? Era o Zat Bell, mano. Não sei se vocês chegaram a pegar isso aí. Era menino aí do Louro Indemoniado. Meu amigo. O que é o Pé Pupit aí? Só atirou o carro, mano. Não vai porque eu tirou. O que é uma ação nessa? O Muka largou lá na frente. Os caras quiserem largar atrás, né? Eu estou... Você vai ganhar SA. Mata ele, Muka. Mata ele. Eu estou aliviando o pé na reta aqui. Ó, merda, ó, merda. Ó, ao vivo, ó. Nossa, meu Deus, velho. Eu estou atrás de você aqui, ó. Carrinho azul calcinho aí no teu... Pô, pera. Pô, pera. Pô, pera. Pô, pera, levou o DT. Nossa, que é isso aí, né? Eu vi a merda acontecendo na minha frente. Cara, volta pra frente toda, gente. Meu Deus do céu. O cara que tá com os heads single, né? Porque o cara que tá em primeiro. O cara que tá em primeiro passou um head sozinho lá no primeiro chicane voado. O Muka? Não, outro cara. Ué, ele toma... Dependendo da configuração do servidor, ele só toma o aviso, assim. Tomou um drive-thruits, na verdade. Tomou um drive-thruits, aí ele se fodeu. Pois é, passou voado, mano. Ele não feriu, não. E aquele out de mãos antiga é muito estranho, ó, mano. É tipo um pau, né? E passava cruzando por baixo. É, no controle pé. Esse cara da Ferrari tentou dar um drive torto aqui, errou, eu passei ele. Fui eu, pô. Foi você? O cara não fechou, porra, o cara não fechou. Ai, nossa, e esse cara gris? Ah, mano. O cara furei, arreio. Morre, morre. Morre, morre. Morre aqui, velho. Morre, morre aqui, velho. É de maldade. Você viu como é que o meu carro foi de lado ali? Eu ri, velho. Eu segurei com tudo no freio. Eu pensei que você tem um poxa, azul calcinha, mas não sei ou não, tá na referência. Cara, eu pedi desculpa ali no charge. Eu segurei com tudo, mas não deu pra parar. O cara parou o carro. Eu pedi desculpa, cara. Drive true. Ih, rapaz, o cara tomou um drive true mesmo. Como é, ele passou voado. Não viu o cara indo voado, não, na reta. O maluco parou o carro na entrada da Urug. Da Urug, não, da Ascari. Ai, não, ele passou reta de novo. Me deu uma curva. Essa porrada só me deu 5 segundos de todo. O cara pensei que... Ih, cara tomou desclassificação, foi. Não, não sei o que é 30 ali. SG30, não sei o que é 5, não. 30 segundos de stop em gol. Ixi. Para, espera 30 segundos e sai de novo. Não, ele repartou a reta. Ah, vai tomar bandeira preta agorinha. Ah, olha, tem um FAB verde aqui, né? Ai. O que é que eu tenho que passar os caras mais lentos? Os caras mais lentos faz muito, né? Nossa, eu girei aqui. O cara bateu em mim, olha. Pô, Raul, que rara tá vindo aqui, Deus? Nossa, o meu carro tá puxando pra esquerda. Ah, eu perdi o SA por causa daquele cara no Qualify, né, velho? Sim. Eu perdi o SA por causa do cara na entrada da Ascari também. Perdi o SA. Meu carro tá pegando pra esquerda, velho. Eu fico na montanha-russa. Eu vou pra 75, eu volto pra 75, eu volto pra 75, eu vou atrás de mim, velho. Você tá andando igual a Seirinha, o Bernardo. Ah, é? Você tá andando igual a Seirinha, andando de lado. Você tá maluco, eu não consigo. É, meu, até que eu vi um caminhão andando assim, mano, uma vez, mano. É bizarro demais. O que é isso? A Mercedes aqui na minha frente se perdeu na saída das caras e vou no muro. Nossa, quase ainda viraram, eu tenho que... Tem uma galera cortando curva, hein? Então, eu não consigo, hein? Bem, amigo, Google. Agora ele vai derrar a DT, mano. Desclassificado agora, ele. Passou reto. E o Muca virando 49, mesmo. Clear na direita. Pegou a Giga, Vitória. O Nii virou um outro aqui, velho. Caraca, a Muca saiu muito bem, mano, na segunda ferramenta. Meu amigo. Eu fiz o ápice invertido, o seu carro Ferrari vai passar na reta. Lá no Apex. Nossa, eu ganhei meio segundo só na primeira chinquete. Caraca, na esquerda. Você está na esquerda? Ah, cara, quem tá subindo mesmo, hein? Ai. Nossa, um minuto e quinze no box. Meu carro tá saindo de frente por causa do dano, mas... ...do bico. Na parte de cima ali, o Muca ganha dele. Um pouquinho de tempo. O negócio é acertar aquelas... ...aquelas porra ali na parte de baixo da piscina. O carro quebrou foi tudo. Se tu fizer a surda direitinha na parte de cima da pista, Muca, tu abre um tempo pra ele não te alcançar. Nossa, é. Tá difícil a Ferrari na reta, Muca. Quando lança, o motor esporte vai focar nele ou vai revezar entre o zone e a setor. É mas se a Ferrari tá tão boa quanto o Porsche, Chico. Vou focar nele. Vou fazer o sazonal do Horizon. Eu vou fazer o evento sazonal do Horizon. Eu vou fazer o evento sazonal do Horizon. Eu tô em primeiro. ... Muita tá aqui, né? O cara não levou o SG30 lá? Só tem gosto. Por enquanto, né? Tem uma Ferrari aqui pressionando ele direto. Eu tô tentando chegar aí nessa brincadeira da frente, aí. O Muca tá se garantindo nas curvas, né? E aí E aí E aí E aí 93 Qualificado Pelo menos barco E aí E o Mr. Que fez a volta mais rápido tá vindo atrás de mim aqui mas o aceito vai continuar jogando E aí E aí E aí O cara foi uma aventura agora Ele apareceu no radar ali E aí Agora ele passa Cara O cara faz as caras muito rápido Ele vem lá de trás pra embaixo já Não dá para segurar mais não Dá não dá não Deixa ele ir, eu até mantei pelo menos a distância do segundo, ou do outro que vem ali, do terceiro né, Florence. Olha aí mano, parece que tá o carro até parado. 48 e 8 eu virei. Puta, eu tenho uma retalha da tarde na frente. Ahahahah, eu tô melhor, nem tô injetando. Principalmente se eu ganhar um volante eu foco, não aceito. Forza, eu vou ficar no controle. Caraca! É galera, o cara apagou, passou doente. Caraca, a Ferrari é braba demais. Ahahahah. 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 Ahahah. 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 Tem esse cara parado ali na frente. Ahahah. Ahahah. Estou tirando um segundo por volta do rio Hum, não passei Nossa, a Ferrari vaza mesmo, hein Caraca, mano, o Mukher está fazendo perfeita a primeira chicanha Pagada O negócio é porque... Não anda não, não anda mais que isso não É Mas está... Fiquei sentindo, Mukher, manter esse ritmo O cara de geral não consegue se aproximar Ah, errei O meu rodo é esse, fique de baixo Compra um G29 de 1920 Está rodando na casa dos 1500 de Antão Reina É o jeito Primeiro super dano Vai se mora, se tivera não. Ah, o primeiro é essa Ferrari aqui? Aham. Acabou, o Muca ganhou. Ele não tem. 9 minutos. O Muca atualizou aqui pra mim, o Muca é o primeiro. Eu uso esse lab, atualiza na hora. É, fui eliminatado do zonão aqui. 48? Ih, 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 ih. Ah, perdão. Eita. Tem uns caras atrás de mim. Mano, se preocupa, hein. É o correto bicho que tu tá fazendo time trial aí. O cara atrás de mim tá virando 47. Só que ele não consegue me passar porque eu tô muito rápido no meu. Ele tá mais rápido que eu. Ele tá mais rápido que eu. O cara na minha frente ele tá mais rápido que eu. Que cheirinho. É, o cara atrás de mim ele tá mais rápido na reta, mas ele tá mais lento no meu. O cara que o FPS cai nas curvas, velho. O cara que atrapalha, né mano. Eu baixei as gráficas do jogo por causa disso. Eita. Tô com medo desse cara na minha frente. Tô com medo desse cara na minha frente. Tô com medo desse cara na minha frente. Tô com medo. Cuidado naquele S ali, mano. Primeiro eu vou cuidar de sobra para a areia. É. Passa, homem de Deus. O cara atrás de mim não quer me passar, mano. Menino, esse poste na minha frente tá voando. É o clã? Eu vou aqui fora, me passa, pelo amor de Deus. O pneu tá estranho, tá escorregando. Não, mas é porque é um radar desgastado, mano. Quase que a gente corrida. O cara que tá atrás de mim é bem mais rápido do que eu, mas ele não quer me passar. Ah, é o Mister Curl, eu corri com ele hoje, ganhei a corrida, inclusive. Deve ser por isso que ele não quer me passar. Deve ser por isso que ele não quer me passar. Vou colocar uma pressão. Vou colocar aqui. E a Ferrari ali, o que será que aconteceu, mano? Ele voltou. Deixa só a Ferrari quieta aí. Ele voltou. Ah, aquele lá já foi, já. Ele tomou muito dano. Eu acho que acabou pegando o controle. Ele tomou muito dano que ele bateu. Aqui lá não é controle não, velho. Não, pra mim é só ver ele indo pro lado ali da grana. De nada. O volante dele quer desconectado. Às vezes acontece isso no PC. O cara tá no meu vácuo, ele sai do meu vácuo pra não me passar. Aí entra de novo. Nossa, tá escorregando o carro. Tá desgastado o pneu aí, né? Acabou o pneu do Muka? Acabou que ele tá escorregando. Cinco minutos de corrida sem pneu aí. Olha, o pneu tá gasta já. Meu carro tá tranquilo, ó. Virei 487. Mas vai dar pro Henrique ruim uma roda de alçada dessa mesmo. Meu amigo, desconcentra não. Eu tô virando a casa de 49 baixo. Agora. Ah, tá fazendo 49 com pneu desgastado. A falta mais rápida do Muka foi que parecia a caminhão mais rápida. Pega o roda de alçada da frente. Só que eu tô mantendo a casa do 48, 49 e 0. Vamos ver o que eu não tá conseguindo. Pô, não me bate. E vai acabar, não? O que é que eu tinha? Achei que tu tivesse entrado. Tá legal ali naquela... O carro do Muka tá parecendo os carros do GTA 4. Tô escorregando. Eu vi. Eu tava com oito segundos. Duas retas atrás do Muka, já tá sete. E eu tô vindo pra fazer 48 alto de novo. 487. Ah, deixei o carro escorregar pra fazer 49. Isso vai rir. Ah, o cara foi pro pit. Vixe. O cara tava andando atrás de mim, vai pro pit. O Muka vai subir. O Muka vai descer. O Muka dar o corpo. Um babo. O Muka vai ficar. O Muka vai ficar. O Muka vai ficar. O Muka vai ficar. O perucão do Mbabo. Concentra. Um babo. Do OZ. Vou terminar essa corrida aqui e você vai ver. Cara, do nada, velho. Pera aí. Acho que o cara colou. O OZ. Obrigado. Fala, meu birerito. Olhei e já temos uma história juntinho ao gol. Garanel do Acrest. O freio motor da Ferrari é muito... Que legal. Tamo junto, meu querido. Obrigado, Maverick. O carro não tem freio motor. Chegou um. Aqui na minha bota. Acelera, Porsche. O Muka tá colado aqui também, meu irmão. É, uma... Ah! Vou pegar pra ele, meu irmão. Deixa o cara... Ei! Calma. Peguei uma grama ali. Foi olhar para o retrovisor. Peguei a grama. Vixe, tem mais um. Atrapalha. Atrapalha ele. Vai perder a SEA. Não sei se é que eu nem tenho. Eu que atrapalhei o mesmo, ó. Que abriu o Patrício. Não sei. É que eu sou mais lento aí. subir. Na segunda parte. Morra a língua. Morra a língua. Morra a língua. Morra a língua. Eu sou maisklossal. Escondido. Morra a língua. Paralha alí. Morra a língua. Bruba a língua. E aí 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 e tem diferença que é simulador e aqui aqui tem automático acho que é mais lenta a troca de marcha E aí 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 a gente correu de noite não correu Ah não eu sou Barana Eu tava ganhando, aí eu batido. Sim. Ai, meu cox tá doendo. Ai, que isso aqui, cara? Ixi, carro ruim. Meu amigo. Ai. Não é, esse é atrapalhando muito. Tá quase batendo, hein? Ih, moleque, carro ganharam. Deixa eu pegar os sonhos aqui. Só o Barão não sumiu que o Moquinha ganhou, né? Não é isso. Virando 48. Né? Segunda vitória. Falei que a aposta ia ganhar. Ganhei, ganhei, ganhei. Consegui passar o cara? Consegui passar. Ganhei um pouco de confiança. Vambora. Boa, boa. Só faltou SA, né? Só faltou ganhar SA. Que terceiro. Boa.